Se eu mandar ir lá buscar e não tiver mais pra vender Com o cabra um real vivendo o sino Pra não ter que me prender Só atrás eu tiro um som Vim da casa no verão Subscala, troca a telha, vejo o sol Pra não ter que me prender Se meu pai é São Paulino e não quer jogar comigo Ligo o rádio, tô risada aos domingos Pra não ter que me prender Se eu não ando de Havaianas, não amarro em sorriso Toma brama com tremoço no boteco Pra não ter que me prender Acendo a bela pra espantar o mau cheiro Regulho a roupa e me espalho inteiro Boto fogo na sacada, no tapete da minha sala Blá, 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 blá Deixa a barba no baralho, esconda a meia no Natal Chave, copo, na geral eu sou mais um Pra não ter que me prender Eu vejo o mundo do meu jeito cabreiro Na luta o dia já não tenho mais medo Boto fogo na sacada, no tapete da minha sala Na luta o dia já não tenho mais medo Na luta o dia já não tenho mais medo E aí 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 Obrigado.